Alien estava com receio de ir para sua escola nova, pensando que aconteceria o mesmo na sua escola anterior. Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu sou a professora Neandra Estirra, eu sou substituta, vou dar aula para vocês de sociologia esse trimestre, como vocês sabem. E a gente vai tratar da homossexualidade. E eu sei que todos aqui se conhecem. Silêncio, por favor. Já que vocês vão ficar em sala nova, eu gostaria que vocês apresentassem por favor. Não tem caso. Além de quem é careca, é? Para com isso, por favor, porque eu gostaria que vocês saíssem de sala agora. Quem tem que sair é ele, porque ele quer diferente. No término da aula... É só isso por hoje, até a próxima aula. E aí? Prazer, você não? Desculpa pelo pessoal aí, eles são... com gente boa, mano. É uma brincadeira deles, ele veio para isso aí. Ali ficou revoltado com as ações de seus colegas, tentando resolver tudo de uma forma irracional, que acabaria em uma tremenda tragédia. E graças a Fernando, Alia não fez um alburrado. Eu sei que eles fizeram coisas ruins com você, mas não é assim que você vai resolver nada, não. Você não me entende, você não me entende. Eu posso não te entender, não. Eu acho que o que eles fizeram foi errado. Mas não é assim que resolvem as coisas, não tem as formas de fazer justiça. Esquece o que eles fizeram. Não é você que está na minha pele, não. Mas eu já vivi isso. Já perdi amigos em outras chacinas. Por causa de brincadeiras, idiotas. Por causa de coisas assim. Eu tenho um consumo enorme para fazer. Vou dar um conselho. Sai, vai fazer alguma coisa no meu vindo. Sei lá, viaja. Esquece o que você está fazendo. Vai pensar só em você, só. Não. Tchau, tchau.